Estás a ouvir-me? Portugal, eu quero falar contigo. Não faças esses olhos de quem viu um lobisomem. Acha-te esquisito que eu queira falar contigo? É que tenho coisas muito importantes para te dizer e só agora agarrei a coragem suficiente. Portugal, eu tenho 22 anos e tu às vezes faz-me sentir como se eu tivesse conhecido. Às vezes quase chega a acreditar que é tudo mentira, que o infante Dom Henrique foi uma inenção da Walt Disney e o Nuno Álvares Preira uma real imitação do Príncipe Valente. Portugal, tu imaginas o visão que sinto quando eu sou índio nacional. Portugal, eu se tivesse dinheiro comprava o Império e dava-lhe. Juro que era capaz de fazer isso só para te ter subido. Portugal, eu vou contar-te uma coisa que eu nunca contei a ninguém, sabes? Eu estou loucamente apaixonado por tudo. Portugal, sabes de que cor são os meus olhos? Sal e Castanhos. Portugal, eu gostava de te beijar muito, mas muito apaixonadamente na boca. E aí Aplausos Aplausos Obrigado.